Esse vídeo realmente vai ser diferente Estamos saindo aqui de carro da fazenda também em direção da cidade Pertinho são uns 3km um pouquinho E o que acontece galera? Tá vindo uma amiga minha pra cá Uma amiga que é amiga das antigas Que também trabalha fazendo vídeos na internet E a gente nunca teve a oportunidade de gravar juntos Porque ela tem as ocupações dela pra lá Ela tem as ocupações pra cá Também sou muito amigo do irmão dela E do pessoal da família dela Tá vendo a turma aí A turma que grava com ela Pra gravar com a gente Estamos aqui no Guilherme Está agora nesse momento na câmera Temos Pião Amelha ali atrás E a gente tá saindo aqui da roça Pra ir lá buscar essa pessoa, tá bom? Provavelmente se você já começou a ver esse vídeo Você sabe quem é Porque a gente vai ter colocado na capa E também no título, beleza? Então antes da gente começar Pra quem tá chegando aqui é novo Queria me apresentar Eu sou o Pimper Figueiredo Esse é o maior canal agro do Brasil E a gente vai começar a receber Depois dessa reforma maravilhosa Que a gente fez na fazenda E pessoas aqui E essa é a nossa primeira convidada, tá bom? Bora descobrir quem que é Tá ali, irmão, beleza? Vamos puxar aí É dar uns 3,5,5, mais ou menos Mas tá de boa a estrada Bora, galera Certo, né? Ficou à vontade aí É a copa do seu, ué? É a copa, é o mirim Tá vindo aqui, amigo Tudo já é um prazer Tudo já é um prazer Oi, tudo já é um prazer Oi, gente E aí, como é que tá bom demais? Então aqui, amigo A gente tá falando Parece fazenda de novela da Globo, ué? Que coisa, tá chique demais A gente reformou aqui agora E tá fazendo essa estrada aqui Tá vendo? Aí tô formando passo pra cá Passo pra lá É a hora de cavalo aí Tá a hora de comer, né? Rebenta, butão Como é que vocês estão? Eu tô Gol! Oi, gente Que prazer receber vocês Prazer, meu amigo Prazer, gente Eu acho que dispensa Família Lomes no ar Dispensa apresentações, né? Gente, estamos na área E aí, gente Olha, um prazer receber vocês aqui hoje Vai ter 24 horas aqui, sim Entendeu? E o bebê disse Tem vários desafios pra gente Exatamente Exatamente Teve um que ele falou aqui no off aqui Que era bosta na cara Eu tô Vapo, tô fora Não pode não aceitar Exatamente Você não sabe que o desafio não era A bosta na cara O desafio é pra... Quem perdeu o desafio Que toma bosta na cara Não, mas eu tenho outra coisa pra fazer também O que que é a bosta? Tem uma égua aí que tá Com o potrinho no pé Tá dando leite, entendeu? Toma leite Toma leite Leite de égua Vocês já tomaram leite de cavalo Meu pai falou que é bom É doce? Leite de cavalo? A cara da cavalo Seguinte galerinha Estamos aqui com a família Louros hoje No Aras do Pepe E a gente vai apresentar a fazenda inteira pra eles E gravar vários vídeos legais pra vocês A Camila veio fazer uns 24 horas aqui E ela vai ser surpreendida A gente tá comendo Tá tudo muito bom pra ser verdade Entendeu? A gente chegou lá no café da manhã Mesa posta Não sei o que E o Pepe falou pra gente comer E ele falou assim Vocês comem bem, hein, Jack? Aí nós ficamos assim Que a noite vem coisa aí E eu falei Uai Qual que é aquele Que a bruxa engorda os menininhos? É isso mesmo João Maria É de jeito aqui, ó É no bosque A casa é de Tem doce Vai começar Vai começar os jogos aí Seguinte galerinha Essa fazenda vocês sabem Que era a parte Que era bem abandonadinha Que tinha umas confusões Só que eles não conhecem Eu vou contar pra eles Aqui no vídeo de hoje Tá bom? E eu já vou começar esse vídeo Apresentando pra vocês Nada mais, nada menos Que a coisa mais importante Que eu tenho aqui em casa Ai meu Deus O garanhão da fazenda E aí Ai meu Deus Você me lembra? Vai caralhão, Jack? Porque é, quem que é? Me dá um nó Seguinte, a gente comecei esse vídeo maravilhoso Você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever Deixa um link no sininho Arrasta tudo para os comentários E só fica com ele aí E os likes Fica aí perto do sininho Perto do sininho A inscrição é aqui O like é aqui Nossa, não O like é aqui Seguinte, bora conhecer o embaixador? Bora! Gustavo Lima está aí? Atende aí Hoje tem cantoria para nós, hein? Tem, eu e o Ricardinho vamos Seguinte O embaixador Ele está em época de reprodução As egos Ele cruza a égua quase todo dia Calma, Euler Ele vai começar a rinchar daqui a pouco Ele vai procurar as egos E aqui a gente faz o seguinte A gente tem a Galileia Que é a nossa melhor ega Junto com a Olinda A gente tira o embrião E essas egos são todas receptoras Mamães e aluguel, entendeu? A maioria delas Então, o embaixador Com DNA das outras Com DNA das outras Caramba, olha Porque aí ela sai com registro Mas aqui não tem registro, entendeu? Caramba Tecnologia melhor Quase vocês pegaram o veterinário Fazendo todo o processo aqui Mas amanhã cedo ele está aí E acho que dá para vocês verem também O que vai acontecer? Eu vou tirar ele da barra Ele fica meio oriçado Porque ele acha que vai namorar, entendeu? Então vocês não se assustem Só sai para namorar Acho que eu vou ficar ali Vou ficar escondidinho lá atrás Mas gente, eu sei que era alguém Nossa senhora Eu sei que era alguém era algo Todo mundo escondeu Nossa, com medo Quetinho Olha Passa uma mão nele Tem que ficar com beleza O rei Olha Nossa, que lindo Chocada Gente, ele fica bem solado Ele tem trança Ele tem trança no cabelo Eu quando saio Eu quando saio Ele se desive muito Ele é muito bonito Que barulhada é essa, gente? Que barulhada é essa, gente? Ele tem que ficar tudo Gente, o amigo, ele é lindo Ele é lindo Caraca, é muito precioso Gente, eu não aguento Eu não aguento a franja Quando eu acordo assim com o cabelo Pode chegar perto O cabelo Mas ele fez tanto barulho Que deve estar com a mesa Ele tem cara de bravo Ele parece bravo A amiga tem cara de bravo O problema dele é que Ele acha que vai namorar mesmo E se tá Ah, mas ele é de boa então? É, não Vamos passar a mãozinha então Pra conhecer Gente, o que passar a mãozinha vai assustar Vamos ver quem vai montar Vamos? Vê o Lê 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 Ricardo, Ricardo, Ricardo O que vocês acham de mais tarde? A gente fazer até uma cavalgadinha Vamos muito, amigo Eu sou muito boa E vou ver vocêzinho Mas pra quem quiser dar desculpa Eu já resolvi o problema Porque eu tenho uma charrete ali Que é só a pessoa sentar aí Pronto 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 Vou nisso Vou nisso Vou nisso Olha lá Oi Calma aí Calma aí Todo mundo corre Corre não Ele Ele falando com a namorada dele Falando com a namorada O Pepe, esse aqui do Lê Ele é filho do Não, esse aqui do Lê Esse é irmão do embaixador Ah, irmão do embaixador Embaixador Entendi Entendi E essa chama como mesmo? Essa chama? Guerreira Guerreira e coisa Zeus Deus Sabe que ela fez xixi ali, ó? Porque ela tá no xixi Tá querendo namorar Acabei de falar isso no ouvido dele Porque eu não queria falar alto, né? Isso E ela fez xixi pra poder ficar Porque ela tá no xixi É, ela tá no xixi Olha Isso E ele aqui esperando ela Meu Deus Ô gente, a trança Eu faço uma trança igualzinha Essa aqui, sem piadeira Olha, meu cabelo É com o meu aqui Igualzinho, olha Não, o rabo dele tá igual o seu Essa raça, pras outras raças de cavalo Essa é qual? Olha lá Olha lá Tem mesmo? Tem mesmo? Tem não Ele marcha Ele marcha Ele marcha Marcha picada É Marcha picada Cheira de terra molhada Marcha picada Marcha picada Marcha batida Isso Tá entendendo Eu quero saber Tá todo mundo enrolando É o Ricardinho agora, né? Não vai ser o que vai montar aqui Defende, né? Você vai colocar a cela Eu vou, tranquilo Tá a cela nele E você vai Eu não É E você vai experimentar Você vem aqui, não vai? Não Ó, quem não tiver coragem de montar no embaixador Monta na Galileia Pronto Aí, vai lá Resolvi Resolviu o problema Resolviu Eu, eu Fico mais à vontade na Galileia Me escolheu Pode chegar perto E eu gosto de ver também A pessoa, tipo, andando Calma Eita Galileia, vamos conversar Ai, ela é muito preciosa Ai, ela é linda demais Ela é linda Ah, ela é linda Essa daqui vem lá do meu Deus Não sei Os nomes dos seus carvales é bem bonito Porque os que eu conheço, tipo assim, é sorvete Biscoito Biscoito É, uns três assim O do Tucci chama biscoito Ah Não, ele tem vários nomes O queijinho de mim Amiga, isso aqui tá bonito demais Essa fosta Tudo organizado Não, gostei Mas eu tenho que falar a verdade Não fui eu tô organizando Com a minha mãe Mas eu espero que você goste Ó, a casa de vocês Hoje a gente vai aproveitar bastante Tem alguns desafiozinhos que eu quero propor aqui pra vocês Amiga 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 Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui Não, uma delícia Você vai entrar na sauna? É, aqui é a sauna Você entra, né? Entra Uma vez na vida Sério, é Esse é o problema de quem tem em casa Ele não entra Porque não teria planta aqui, não É verdade Amiga, eu tô achando que você tá na sauna Entra igual ele entrou aí, né? É Ele só entrou mesmo Eu entro pra entrar na piscina Inclusive, tá bem sujo Mas a casa aqui, galera É de 1820, mais ou menos Toda estrutura é de madeira É Amigo, tem balada Tem, hein? Hoje de noite a gente vai fazer uma baladinha Hoje a gente vai fazer nossa baladinha aqui Baladinha rural A gente vai ligar as luzes Tem o tesouro ali, ó Tesouro guardado Tem o quê? Tesouro ali no cofre ali guardado Ali é onde fica as Olha Olha, aí Tempo A Camila já foi lá brincar Ela deixou ver o que tem aqui Vamos contar Não, tá bom? Não pode contar Vamos, tá casando? Vamos Olha aí Já que o Euler tá animado Ele vai montar no embaixador Tá bom, Euler? Vai montar no embaixador 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 Já é Já é Pelo menos E cadê? Tem cana aí? Dá pra gente fazer Eu tenho É bom, hein? Eu tenho uma pergunta sincera aqui pro Bebê Porque eu perguntei se é o caso O Carvalho Pois não, o Carvalho tá normal Ele tá assim Ai, 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 ai Peraí, como é que ele faz? Nha, 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 nha Nha, 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 nha Sei lá Vai, olha Ai, ele vai ser assim Agora eu não sei, mas ele faz esse barulho Eu faço? Olha, você faz muito bem Eu não sei, ele vai ter uma risada Ai, a Camila fechou Aí se ele sobe, como é que a gente faz? Se a gente agarra ele assim pra não cair Quem se levantou, caiu, né? Ó, os cavalos aqui de casa são muito mocinhos Eles provavelmente não vão fazer isso Caso não solte uma bomba em cima deles Você assusta Meu Deus Fica Peraí Uma bomba preparadinha aqui Se eu subir Mas se isso vir a acontecer Não jogue o seu corpo pra trás Só fica Porque ele já vai jogar a gente pra trás É, é só os... Ah, bacana E se eu não abraçar ele E se você abraçar ele e ele abaixar de uma vez Você vai com Deus Faz assim, vamos lá ensinar pra vocês na prática Entendi, então olha lá Olha o Euler Olha o Euler O Euler dá coisa também? Dá É mais fácil É mais fácil Ele dá o coisa do que a Ego Porque ele tá um pouco Treinar isso Que a gente não mexe muito com ele, entendeu? Oi, meu Deus Sou querido Chiqueta Não mexe comigo não Mexe comigo não Chiqueta Ele é meio fofo Opa Não, mas ele dá coisa não Ele dá coisa quando ele assusta A Ayla vai com ele A Ayla vai com ele Ô, Júlia, o que que é a... Vamos ver se ela assusta Ô, 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 ô Preparou pra dar Virou pra dar Virou pra dar Quem anima? Quem anima a tomar um coince dele? Vem no Pix Ô Você vai tomar 150 Eu vou tomar essa coisa 150 no Pix Ô, ô Gente, o coitê não dói não, dói Ele é novinho, olha 50 reais eu tomo Vou dar uma coince Ô pai Deixa eu ver Ele não dá uma coince não Ele vai dar uma coince Quem anima a tomar um coince meu? Nossa Aê sacanagem Pariu Uuuu Baixado chegou Ai caraca, Pepe Olha ele aí Oi, Baixado Ai, peraí Ai, Pepe, calma Gente, olha que bicho lindo Você tá maluco Olha, ele é um manga lá na Baixadeira É isso, amigo? É isso aí Que que é isso, ó Que que é isso? É irmão dele Caraca, que doido Não, que que é isso Que coisa pra ti, ó Deve ser bom demais andar nisso aí, hein O cabelo é muito belo O cabelo é melhor que o meu Eu roubo o shampoo da minha mãe pra fazer Caramba Vamos chamar aquela marca de Cara de condicionador Você já viu que tem a marca da Nike? Não, eu não sei Você sabia que ele é patrocinado pela Nike Pela Nike, né, cabelo? Olha aqui Olha aí 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 Gente Se a morfologia é de acordo com o padrão racial Monta Vê o andamento Tá bom Aí vai ir mais Porque se o cavalo, vamos supor, se ele não marchar Aí não Não é Aí ele não deixa Porque se você vai propagar isso na raça E pra raça não vale a pena Caraca, que genial isso aí Aí todos os cavalos são chipados Ele tem um chip aqui Subcutâneo Então vamos supor Alguém me roubou esse cavalo Vai pegar lá O cara vem e pica E também tem tipo um GPS Não tem ou não? Não, nesse não tem GPS não Ah, tá Tem uns que tem, não tem? Tem uns cavalos que valem 20 milhões Qual raça você fala? A do faísca? Acho que é lusitano Mas é uns que fica É lusitano Fica um pouco maior Um pouco maior Só que o cavalo não marcha É Entendeu? A Camila gostou dele Puxa a franja dele pra frente Pra você ver Eu quero fazer uma franja Eu queria fazer uma franja Quer fazer uma franja? Pode fazer Pode fazer Olha só Olha Eu fazendo as minhas amigas Não preocupa, tá Não preocupa com eu fazendo as minhas amigas Olha, eu tô fazendo as minhas amigas Eu, gente, eu era a amiga que fazia Eu tô fazendo as minhas amigas Eu tô preparando pra cavalgado Vamos Se preparando pra cavalgado Bora se arrumar Toda vez que ele vai pra competição A gente trança a frente E pelo menos nós temos aqui Mas oi, né? Fica do PP, é horrível Caraca Caraca, brother Tu divo Caraca Caraca Ele fazia um negócio Depois que ele começou a cruzar aégua Eu parei Ele sabe Eu consigo deitar ele no chão E montar esses dedos no chão Sabe? Caraca Caraca Eu já vi o vídeo de umas manhã Fazendo isso Gente do céu Você não gostou do que eu tava no chão? Eu não vou nele Eu não vou andar nele Eu não vou andar nele, cara Eu vou andar em outra Eu vou na charrete Qual que eu vou? Seguinte galerinha Agora a gente vai sair pra uma cavalgada Com a família Loures E os mistérios vão começar a ser revelados A gente vai numa ponte Que é de antes da fazenda A ponte é de 1700 Toda de ferro Toda por cima do rio Abandonar uma taça Caraca Eu tô Sabe por que eu tô enrolando? Tô esperando começar a ficar um pouquinho mais de noite Que fica mais legal de lá Seguinte galerinha Bora sair pra essa cavalgada Se inscreva no canal Deixa o like Ativa o sininho Pede os comentários Pede o like Quem fala aquilo aí tá Ele também é tímido Oi Você ficou tímido? Por que você não quis aparecer aqui no vídeo pessoal? Não, senhor Você foi pra lá Sua mulher te ligou tímido, né? Não, rapaz Eu fui limpar os negócios Vamos botar os trens ali Eu tava preparando os trens pra vocês aqui Aqui, eu vou fazer uma cavalgada catum Você empresta o trovão pra mim? Demais, dá conta Bolacha, né? Não, bolacha Vai no olho Ô, Camila É trovão o nome dele? Não Fala o nome dele direito Trovão, é Não Qual que é o nome do cavalo? Biscoito Biscoito? Biscoito? Biscoito É É biscoito A Carol julgou quem dá o nome de biscoito pro cavalo Julgou, falou que é o nome mais ou menos Carol falou assim Que esse nome biscoito sorvete não é nome pra cavalo Eu falei que os cavalos dele tem nome bonito E que o cavalo deu Esse é tipo Quase caiu de novo E aí o cavalo sorvete, biscoito e tal Entendi Você marre ele que ele laga, sei lá Nossa, não muda de assunto não Pega atum pra se inscrever no canal aí Se inscreve no canal Deixa o link nos comentários E rata nos comentários aí Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau